Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo, com mais uma aula no nosso curso O Jogo do E-Commerce. Pessoal, vamos lá, galera. Hoje é a nossa última aula do módulo 1. É uma aula extremamente importante, onde eu preciso que você tenha entendido o que é o e-commerce e as quatro bases para você conseguir ter sucesso. Eu vou dar diversos exemplos, tá? Dizem que eu sou muito bom com exemplo, eu acredito que eu seja, e eu vou te dar vários exemplos para você conseguir entender. Antes que a gente vá para o módulo 2, eu peço que você comente aí abaixo no vídeo qual a tua ideia. Marrone, eu quero vender boné. Marrone, eu quero vender suplemento. Marrone, eu quero vender uma farmácia de manipulação. Marrone, eu quero vender camiseta. Marrone, eu quero vender ovo. Que aí eu consigo fazer o módulo 2 baseado, pelo menos com algumas aulas direcionadas no que você está falando, tá? Então vamos lá. O que nós temos que ter entendido até agora? Pega teu caderninho aí, de verdade. Abre teu caderninho. Primeira coisa, cara, nós temos que ter entendido que o e-commerce é uma loja na internet. Ponto. Pode colocar um ponto aí. Resumo, curso Marrone, o jogo do e-commerce. O e-commerce é uma loja na internet. Ponto. Sendo assim, essa loja tem que ter o quê? Ela tem que ter produtos, tem que ter vitrine, tem que ter divulgação, tem que ter entrega, né? Um frete ali bacana. Tem que ter forma de pagamento a mais diversa possível. Cara, tem que ter tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque é uma loja. Entra numa loja, cara. Não vou dizer pra te parar esse vídeo agora, se não tu não volta. Mas depois, entra numa loja e olha. Diz assim, cara, deixa eu ver aqui. Eu tenho balcão, eu tenho produtos, eu tenho vitrine, eu tenho um adesivo dizendo que a roupa é lançamento, eu tenho um adesivo dizendo que o suplemento é importado. Cara, tá tudo certo. Show de bola. O que mais? Pô, eu tenho maquininha de cartão, eu tenho um programa fidelidade de pontos, pô, eu tenho um brinde, cara, eu tenho uma sacolinha da loja. Cara, olha, olha, olha pra loja de verdade. Não precisa ser uma Renner, uma CA. Entra na lojinha, dá uma olhada. Diz, cara, esses caras têm sucesso porque a loja é bonita, porque o vendedor tem um uniforme. Pô, legal, cara, curti isso aqui. De verdade. É isso que eu tenho que fazer, tá? Você tem uma loja na internet, ponto, acabou. Você pega tudo isso, cara, como é que eu mostro a minha vitrine na internet bonita? Ao invés de eu ter uma estante bonita, eu vou ter um card bonito com os produtos, tipo um catálogo. Pô, por que que eu não coloco uma camiseta, cria uma camiseta com meu nomezinho ali e vou pra internet fazer vídeo? Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou gerente da Marrone Store e eu estou aqui pra te ajudar. Por que que tu não faz isso? Marrone, eu tenho vergonha, Marrone. Porra, tu quer montar uma loja ou tu quer ficar de brincadeira? Tu quer ser estagiário? Manda currículo lá pros órgãos da tua cidade e vai ser estagiário. Tu vai ganhar 600 pelo no mês, vai trabalhar 4, 5, 6, 8 horas, vai ficar lá cortando papel e pronto. Não, velho, eu quero ser um dono, um empreendedor. Cara, empreendedor é isso. É dizer, oi, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu sou dono da Marrone Store, essa que é uma loja que fica na cidade de Itál, onde nós atendemos mais de X clientes e nós estamos aqui pra te ajudar. Então, se você que tá me assistindo precisa de uma camiseta, precisa de um suplemento, precisa de um perfume, precisa de um corte de cabelo, vem aí, Michel, manda um direct aí em cima, vou ter um prazer em te indicar alguém pra te atender. Cara, é isso. É colocar o fiofó na reta. É isso, velho. Eu vejo a galera fazendo e-commerce, fazendo Instagram, fazendo YouTube, fazendo tudo sem aparecer. O cara, né, bota a camiseta. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou o dono da loja. Velho, é um bandido? Então, um bandido não aparece. Mas caso contrário, a pessoa diz, gente, olha, esse aqui sou eu. Sim, eu tenho problema na voz. Quando eu falo demais, eu tenho que recarregar. Eu rompi uma corda vocal há oito anos atrás, quando eu era palestrante. Essa aqui é a minha casa, essa aqui é a minha sala. Tem uma máquina lá atrás bombando de trabalhar. Tem um ar-condicionado bombando ali. Eu tô indo pra empresa trabalhar agora daqui a 20 minutos e eu parei pra gravar uma aula pra você. Esse sou eu. Marrone, mas a tua casa não tem uma TV de 60 polegadas. Não, não tem. É isso aí que tu tá vendo. É isso. Esse sou eu. Marrone, como é que tu aparece no vídeo sem maquiagem? Porque eu não uso maquiagem. Tá entendendo, cara? Parece básico, mas não é, gente. O cara tá lá, ele fala com o Giri aí, mano, beleza, ou dá treta, ou vamos trocar marcha. E aí o cara aparece no vídeo, olá, meu nome é Rodrigo e eu estou aqui para ajudá-lo. Se você precisa de qualquer ajuda da nossa loja, conte comigo, conte com a... Porra, fala a verdade. Diz, cara, é o seguinte, ó, eu vendo suplemento pra quem quer ficar forte. Ponto, acabou. Tem suplemento de 50 reais a 300. Tá precisando de uma ajuda pra ficar forte? Chama nós e vamos conversar. Cara, é isso? Ai, eu não me conectei com o Chama Nós. Então vai pra outra loja. Cara, o mundo é gigante, velho. O mundo é gigante e tem um espaço pra você. Beleza, você entendeu isso, tá? Nós falamos sobre produto. Cara, por que o produto é importante? Eu vou te dizer duas coisas aqui, tá? Como resumão desse negócio. Um, com o produto você consegue vender mais de uma vez pro mesmo cliente. Vou te dar um exemplo, que eu já dei antes. Imagina que eu vendo camiseta. Cara, eu posso vender essa camisetinha simples aqui pro cara. Daqui a 30 dias eu ofereço pra ele uma regata preta. Daqui a 60 dias eu ofereço uma polo preta. Daqui a 50 dias eu ofereço uma carteira preta. Por quê? Porque o meu cliente que compra a camiseta, ele pode querer outras coisas. Simples assim. Então quando você tem um único produto, ah, eu vendo detetizador de ambientes. Cara, vai ser complicado. Vai ser bem complicado, tá? Ah, Marrone, eu vendo ar-condicionado. Cara, show, o que mais tem lendo ar-condicionado? Pode ter seguro, pode ter aluguel de ar-condicionado, pode ter limpador de filtro, pode ter, sei lá, ventilador. Cara, muitas coisas pode ter. Você tem que pensar no teu cliente. Cara, o meu cliente, velho, o que ele quer? O que ele precisa? Pô, irmão, o meu cliente que cortou o cabelo, ele precisa de uma pomadinha pra ele arrumar o cabelo em casa. Show de bola, velho. Pô, o teu cliente tem tupete? Cara, tem tupete. Então por que tu não vende um secador pra esse cara? Velho, vai dizer que tu sabe comprar um secador? Eu não sei. Minha esposa queria um de Natal, eu não sabia. Ah, amor, me ajuda aí porque eu não tenho nenhuma noção. E olha que eu já tive barbearia. Mas é que eu conheço secadores de barbearia, nível doméstico eu não conheço. E aí? Pô, o meu cliente tem tupete. Pô, eu posso vender um pente pra ele? Posso vender uma escova? Isso? Claro que pode. E ele quer. Ele fica muito tênis quando ele vai na barbearia, ele sai bonitão. E daí ele chega em casa e ele nunca mais refaz aquele corte de cabelo, aquele penteado. Pensa nisso, velho, de verdade, tá? Então esse é o nosso jogo. É você escolher um produto, um ou vários, que você possa ajudar o seu cliente. Mas Rony, eu vendo óculos. Cara, então beleza, vai lá. Um óculos pro trabalho, um óculos pra academia, um óculos pra ele ir pra balada. Ah, quem usa óculos, usa acessório. Quem usa acessório, usa relógio. Quem usa relógio, usa gravata. Cara, pensa no teu cliente. Fala com o teu cliente e diz, ô irmão, olha só, tudo bom? Cara, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pesquisa rapidinho, que se puder me dá uma ajuda aí. Cara, alguém vai te dizer, claro, velho, fala aí, vai dizer, olha, tu comprou um relógio, mas diz uma coisa, o que mais que tu compra? O que que tu acha que eu podia vender na loja lá? Pô, tô pensando em boné, em moletom, o que que tu acha, velho? Ele vai dizer, ah, velho, tá viajando, eu acho legal. Não, não, nem compro. Sei lá, conversa com o teu cliente. Tá? Isso é produto. Depois nós falamos de preço, tá? O que que é o preço? Lembra que eu falei melhor preço? Vou te dar o exemplo que eu vivi há oito meses atrás. Oito meses atrás, no meio do corona, eu queria trocar de celular. Se cara, trocar de celular, chega. Comecei a pesquisar, velho, eu tava disposto a pagar entre mil e quinhentos e três mil reais. Eu tinha esse orçamento, o dinheiro tava na conta, eu disse, beleza, vou comprar. Aí comecei a pesquisar, o LX aqui, Facebook, loja, tudo. Aí eu achei um telefone, que tava com quatrocentos reais de desconto, do preço normal. Quatrocentos reais. Falei com a pessoa, a pessoa disse, não, é o seguinte, ó, eu tenho uma loja, mas eu te entrego ele lá no posto. Eu disse, no posto, rapaz, beleza, né, vamos ir. Aí eu falei com a pessoa, tá, mas uma coisa, como é que fica a garantia? A pessoa disse, olha, na verdade é assim, ó, não tem garantia, porque o produto, ele é sem nota. Eu disse, cara, valeu, então, não quero. Tu tem certeza que tu não quer? Não, eu não quero. Por quê? Porque, cara, eu ia pagar dois mil reais no telefone, tá, o preço do telefone era dois mil. Eu ia pagar mil e seiscentos, para não ter garantia, para ter uma chance do produto ser roubado, para ter uma chance de alimentar o tráfego, cara, desculpa, mas não. Ah, eu não vou dizer, nossa, o barrone é certinho, não, cara. Se fosse oitocentos reais, eu correria o risco, talvez. Claro que eu ia estranhar, né, cara, e oitocentos reais no telefone, dois mil? Mas tu entende? Não vale o risco, cara, eu fui lá, comprei no Carrefour. Comprei no Carrefour, dez vezes sem juros, chegou na minha casa em cinco dias. Se der esse merda, chegar no site do Carrefour, cancelar, tudo certo. Tu entende que é muito importante você fazer negócio, e as pessoas fazerem negócio com quem tem uma reputação, sei lá? Vou te dar um exemplo, você já teve um comentário aqui no vídeo meu. Marrone, como que eu vou confiar em você, se você tem tão poucos seguidores? Cara, eu nunca vendi youtuber de sucesso como ter milhões de seguidores. Eu já vendi como ganhar dinheiro no YouTube. Isso eu já vendi e eu entrego até hoje. O que eu nunca vendi é como ser um youtuber famoso. Por quê? Porque eu não sei fazer isso. Mas eu garanto, e eu já fiz, pessoas com 20 visualizações por vídeo ganhar 5, 6 mil reais por mês. Isso eu já fiz, tá? Então entenda isso, entenda isso. As pessoas vão te procurar e vão dizer Peraí, cara, quem é esse Marrone? Deixa eu pesquisar. Cara, vai pro Google, bota lá. Rodrigo Marrone. Beleza, cara. Esse cara aqui, ele foi DJ com 20 anos de idade, ele montou uma produtora, ele montou uma escola de DJ. Pô, legal, interessante. Pô, o cara teve uma escola de dança, teve cinco escolas de dança, o cara teve uma barbearia, o cara teve uma escola de barbeiro, teve duas academias, teve lá o suplemento. Cara, interessa, é meio picareta, mas interessa. Cara, tá tudo certo, é o teu julgamento. Aí vai indo, pô, legal, o cara tá no marketing, o cara trabalha há 15 anos no marketing, todos os negócios deram certo por causa do marketing, o cara nem sabia dançar quando começou a escola, tá tudo certo. Gente, o que vocês acham que vocês sabem de mim, eu sei o dobro. Ah, Marrone, que vergonha. Cara, o que tu tem vergonha de mim, eu tenho o dobro. Fica tranquilo. Tá, pô, tô vendo aqui que o Marrone tá na frente de uma empresa milionária que fatura mais de um milhão por mês. Isso, pesquisa aí, vai lá, Instagram, LinkedIn, tudo certo, pesquisa. Diz, cara, não gostei do Marrone, achei que ele é muito arrogante. Cara, tudo certo, tem outros milhões de pessoas pra te ensinar. O que eu estou te falando é a verdade. E as pessoas vão fazer isso contigo. Você vai pensar, mas quem é esse Marrone Store? Marrone Store. Pá, vai ter endereço, vai ter foto do endereço, vai ter CNPJ, vai ter cartão de pagar mesmo. Você vai dizer, pô, legal, esse Marrone, pô, ele vendeu pra um amigo meu, cara, esse cara aqui, eu sigo ele no Instagram, vou falar com ele ou fulano, tudo bom, cara? Tu comprou do Marrone Store? Cara, comprei, velho, demorou um pouquinho, mas chegou. Cara, é vida real. Isso que você tem que entender. Se você é um carrefour, uma render, uma ceia velho, ninguém tá com medo de não receber. Porque tu sabe que esses caras se incomodam mais se tu ir lá e reclamar no reclame aqui. Agora, um cara picareta, um cara que pode ser um picareta, esse cara pode ser que ele não entregue, ele quer ganhar 100 reais aqui, 200 mil ali e deu. Então, é importante que você entenda isso. Cara, a tua reputação. Eu vendo cursos, eu entrego mentorias, e a minha reputação, ela é exata. Eu faço assim, eu te dou uma tarefa, e nós só teremos o segundo encontro quando você me entregar a tua tarefa. Ai, Marrone, se eu não entregar, tu nunca mais vai falar comigo. Simples. Eu não tô aqui pra ensinar criança de primeira, oitava série que não roda. Sabe? Ah, muito bem, parabéns, amiguinho. Não, velho. Tu pagou grana pra ter a mentoria comigo. Tu teve o primeiro encontro. Olha, tem que montar um curso assim e tal. Tu sabe como fazer. Sei, sei. Então, monta e me entrega. Bah, Marrone, não vou conseguir fazer tudo certo. Um abraço, fica com Deus. Feliz 2021. Ah, Marrone, que sacanagem. Não, velho. Tem que entender como a vida funciona. Você tem que entender como a vida funciona. De verdade. Se você não tá pronto pra fazer algo que você se comprometeu, por que que o seu cliente se comprometeria com você? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Então, vai dizer, ó, fulano, olha só, cara. Mandei aqui o teu produto, velho. Só que o correio tá em greve. Então, assim, pode ser que demore uns três dias a mais, mas eu tô monitorando. Fica tranquilo. O teu código é esse. Se tu quiser olhar. Se não chegar no prazo e tu quiser cancelar, cara, vai ser uma pena. Eu vou ter uma perda, mas eu cancelo pra ti. Tu tá dando a real pro cara, dizendo, cara, ó. Ô, irmão, seguinte, cara. Eu mandei o produto sem nota, cara. Foi sem querer. Mas, assim, ó, tô te mandando a nota agora aqui. Eu tô com um vídeo aqui no correio, tá indo separado pra ti. Fica tranquilo, tá? Me desculpa. Cara, é vida real. Dizer, ô, irmão, ó, errei. Caguei. Mas eu tô consertando. Ô, cara, olha só, velho. Eu tô com três tripé aqui, cara. Eu te mandei um. Só que esses três, eles tão meio mole. Se o teu chegar meio mole, cara, faz assim. Me avisa que eu te mando um certinho e tu me manda o outro com calma daí. Cara, é o cara dizer, pô, legal. Pô, o marrom, ele... Show, velho. Pô, cara, olha só. Só vendi essa camisetinha pra ti, lembra? Pô, legal. Seguinte, ó. Se tu usar ela por cinco dias e ela começar a dar um odor, começar a dar uma asa, me avisa que eu te mando uma outra de um outro tecido e tu me devolve essa aí, tá? Porque eu tive um problema com esse fornecedor. Não for em todas as peças, mas eu não quero que tu passe por isso. Pô, o cara vai dizer, nossa, velho, que cara top. Cara, quando eu vendi o suplemento, eu vendi exatamente assim. O cara me chava e dizia, Marrone, cara, eu quero um suplemento. O que que tu tem? Eu dizia, cara, tem esse aqui. Tem ele, bah, velho, mas baunilha, não sei se eu gosto, hein? Hum, tu não tem outro? E eu dizia, cara, não tem, velho. Mas vamos fazer o seguinte, compra o de baunilha, me paga lá 120 reais, toma aqui teu suplemento. Se tu não gostar, tu me devolve. Eu uso ele nesse mês, já que eu uso muitos suplementos. E tu compra um de chocolate. Ou eu te devolvo o dinheiro e tu não compra. Cara, 90% das pessoas não devolviam. Talvez até por, sei lá, medo. Mas, tu entende que eu tirava o medo do cara de errar? Ele tinha medo de dizer, nossa, Marrone, não vou ferrar o Marrone. Mas ele não tinha medo de comprar errado. Quer dizer, pô, Marrone, cara, não gostei muito daquele de baunilha. Mas, pô, legal, vai estar tomando. Por quê? Porque eu disse, cara, se tu não gostar, eu troco pra ti. E, cara, isso é muito interessante. Ele dizia, irmão, ó, essa aqui é a camiseta, eu tô te mandando ela a M. Se não ficar boa, tu me avisa que eu te mando a G e tu vai me mandando a M. Marrone, se o cara me roubar, cara, se ele te roubar, roubou, velho. Só que se tu tá abrindo um negócio, é porque tu acredita que o negócio vai dar certo, acredita que as pessoas são justas, senão tu seria um empregado. E daí, que roubar, que roube o dono, entendeu? O teu empregado, dane-se. Por que que isso é importante, gente? Isso é preço, tá? Tô falando tudo isso pra te explicar sobre preço. Melhor preço. Melhor preço é dizer, cara, estou pagando 5 reais, o produto é chinês e talvez ele não funcione. Tá tudo certo. Não, cara, eu estou pagando caro porque eu quero garantia de 5 anos. Show. Isso é o melhor preço. É o que o seu cliente diz, cara, isso pra mim está perfeito. Tá? Produto, preço. O que mais que nos interessa agora é falar sobre praça. Cara, onde que eu vou vender? Como que eu vou entregar? Quanto tempo o correio chega até lá? Cara, e se você se preocupar com o cara, diz, ô irmão, ó, cara, ir pra tua cidade demora uns 9 dias, se tu quiser, eu te mando numa boa, mas se tu tiver um outro lugar que entrega mais rápido, fica tranquilo, nossa amizade continua. O cara diz, nossa, que sincero, legal, velho. Cara, o frete grátis do site, ele é pelo correio. Ele demora 7 dias. Se tu quiser, tu me paga mais 15 reais e eu racho o Sedex contigo. Eu pago 15, tu paga 15 e vai chegar pra ti em 2 dias. O cara diz, nossa, não, eu quero o Sedex grátis. Cara, não posso te dar. Valeu, fica com Deus. Cara, é entender que o mundo é justo, que o mundo é bom. Tem que entender isso, senão não vale a pena abrir um negócio. Você vai abrir um negócio, você vai dizer, não, vão me enrolar. Cara, não abre, não abre. Vira concurso público aí, enrola as pessoas, enrola o governo. Não é comigo. Fecha esse vídeo, vai dormir, tá? Isso é praça. É pensar, real, cara, onde que eu vou atender? Vai ser no meu bairro, vai ser na minha cidade, vou abrir um co-working, vou abrir uma unidade, vou ter uma franquia. Cara, o que eu vou fazer da vida, tá? E o próximo ponto é promoção. Eu considero a promoção mais importante, porque como eu te disse, eu vi 90% de negócios dando errado por falta de promoção. O cara tem um produto top, mas ninguém sabe o que ele tem. O cara tem o melhor preço em ar-condicionado, mas ele nunca falou pra ninguém. O cara tem o melhor preço em sofá, mas ninguém sabe disso. Cara, é você pegar o produto, ir pra internet divulgar. É você pegar o produto, fazer um conflito e entregar no bairro. É você pegar o produto, fazer uma sacolinha. É você pegar o produto, mandar pro influenciador e pagar uma grana pra ele divulgar. Velho, de verdade, faça isso. Isso é promoção. Ficou com dúvida? Volta na aula lá e assiste a aula de promoção. Produto, preço, praça e promoção. Galera, pra finalizar nossa aula e não me estender muito, entenda que nós temos o funil de vendas. Cara, lembra sobre o meu celular que eu te falei? Como é que eu comprei meu celular? Cara, eu pesquisei muito sobre qual o melhor celular para a BCD. Qual o melhor celular para 2020? Qual o melhor celular para blá 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 blá? Ou seja, eu fiz várias pesquisas pra que eu não errasse na compra. Ou seja, se você fizesse um anúncio pra mim, me jogasse no teu site e tivesse lá compre agora, eu não ia comprar porque eu fiquei seis meses pesquisando. Seria muito melhor pra você pegar esse vídeo, esse anúncio, me jogar pra uma página onde você me mostraria quais os melhores telefones de 2020 e ir lá talvez colocar um botão de WhatsApp. Compre com o nosso consultor de acordo com o que você precisa. Cara, eu ia mandar, ô irmão, olha só, preciso de um telefone pra isso, 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 o que que tu tem aí? Entendeu? Então, entenda isso, tá? Essa aula pode mudar o teu negócio completamente. Como eu te disse, eu tô à frente hoje de uma empresa milionária e nós ainda errávamos nisso, tá? Que é o quê? Existe a venda direta. Cara, camiseta, tamanho M, R$29,90, frete grátis, quero três. Acabou. Calça jeans, mais ou menos, tá? Olha aqui, deixa eu ver o tamanho, deixa eu ver o desenho. Cara, legal, manda duas aí. Celular, plano de saúde, cafeteira, sei lá, produtos que precisa de uma explicação, não manda o cara para o site, manda o cara para um WhatsApp, manda o cara para uma página de vendas, manda o cara para uma página onde ele vai ter que entender, vai dizer, pô, legal, cara, realmente, pô, eu ia fazer uma cagada comprando aquele carro, pô, esse carro aqui é muito melhor. Isso, isso aí. Poxa, cara, eu ia comprar um terno errado, que droga, velho, que bom que eu fui nessa página. É isso que ele tem que pensar. Pô, cara, eu ia comprar uma condicionada errada, tu vê, que viagem, ainda bem que os caras me ajudaram, pô, brigadão, gente, vou comprar com vocês. Cara, eu já tive gente onde eu escrevia livros, eu tenho nove livros publicados na Amazon, se eu não me engano, é de sete a nove, não tenho certeza porque era Amazon e Saraiva, só que são e-books e são livros antigos, é outro pensamento, eu não me indico para você porque é outro pensamento. Tinha gente que dizia assim, pô, Marrone, cara, eu queria muito comprar teu livro, cara, eu te sigo a tempo, só que assim, eu não consigo ler pelo tablet. Se um dia sair um livro impresso nessa área, tu me passa que eu vou comprar, porque, pô, eu sou muito grato pelo teu conteúdo. Cara, isso é sinceridade. Se eu dizer, Marrone, eu não vou comprar porque eu não vou ler, não vou te enganar, não vou, mas se um dia sair um livro impresso, cara, leva para mim. Cara, show, beleza, conseguiu o que eu queria. Então, pensa muito nisso, tá? Funil. Cara, Marrone, eu tenho uma livraria, cara, bota em algum lugar, tem um WhatsApp, digite aqui a palavra que você busca, desenvolvimento pessoal, e você indica para ele os melhores livros do livro pessoal. Finanças, e você indica os melhores livros de finanças. Cara, isso é muito importante, de verdade. Você falar com ele, cara, olha só, tá tudo aqui, tu pode comprar, tu pode escolher ele e nem falar comigo. Tu pode comprar às três da manhã, tu pega os produtos, coloca lá, frete grátis, tá na tua casa, show de bola. Mas, se tu quiser, tu pode chamar um atendente agora e ele vai falar contigo. Vai dizer, oi, seu Rodrigo, tudo bom? Rodrigo, o que que tu procura? Cara, eu tô montando uma empresa, velho, e eu preciso de umas dicas de fluxo de caixa. Tem um livro certo pra ti aqui, Rodrigo, tá aqui, ó. Tá entendendo como isso muda tudo? Ô, Rodrigo, o que que o senhor procura? Cara, olha só, eu tô com medo de treinar academia, porque eu nunca gostei, mas eu preciso emagrecer, velho, o que que vocês têm aí de serviço? Cara, olha só, nós temos, cara, conversa com o teu cliente, velho. Velho, nós viemos num ano de pandemia, onde as pessoas ficaram carentes de conversa. Então, se você conseguir conversar com o teu cliente, cara, tu tá jogando alto. Você diz, ô, Rodrigo, tudo bom, cara, como que eu posso te ajudar? Velho, olha só, eu tenho que comprar um ar-condicionado, cara, lá em casa é muito quente, tá 40 graus. Cara, só que eu não entendo de inverter, essas paradas, então, me dá uma força. Cara, te ajudo, Rodrigo, olha só, inverter é isso, normal é isso. Quantas pessoas tem na casa do senhor? Qual o tamanho da casa do senhor? Quanto tempo o senhor vai deixar o ar-condicionado ali? Cara, olha só, vou te dar esse aqui, ele é mais caro, mas em um ano tu vai ter uma economia de 400 reais que vai... Porra, cara, eu nem comprei, gente, eu tinha que ter tudo isso. Isso aí. Tá, gente? Então, assim, criem um funil de vendas, entenda se o teu produto ele mandar para o site e ele faz o pedido ou se ele é um produto consultivo que o cara tem que conversar com alguém. Lá no site também, bota assim, compre pelo WhatsApp, piscando. O cara clica lá, oi, tudo bom? Eu quero um perfume 212 Carolina Herrera. Aí tu pergunta, ô fulano, tudo bom? Cara, mas uma coisa, tu quer o sexo ou tu quer o normal? Como assim? Tem mais de um? Sim, senhor, tem mais de um. Vou te mostrar aqui, ó. Ah, é verdade, o que eu queria era o sexo, viajei. Pô, obrigadão, gente. Aí tu bota o site, o cara faz o pedido, tinha a casa dele, mas veio o produto errado. Daí tu, ó, tá bom, manda o produto de volta, eu mando o produto certo para o senhor. 40 dias nessa puta aí, o cara tá triste contigo, velho, de verdade. Conversa com o teu cliente. Irmão, o que é que tu quer, velho? Cara, eu quero uma sunga para ir para a praia. Beleza, qual o teu tamanho? Pô, é M. Cara, tu já usou sunga na vida? Não, eu nunca usei. Então assim, para quem nunca usou sunga, essa aqui é ideal. Ah, mas eu quero aquela cavada. Cara, compra. Mas para quem não usou sunga, geralmente isso aqui é melhor, por causa de A, B, C e D. Ah, legal, mano. Cara, muito obrigado pela tua dica, mas eu quero aquela mesma lá. Show, velho, vamos ser felizes. Crie o seu funil de vendas, tá gente? Galera, primeiro módulo do nosso curso, o curso está top, tenho certeza, olha gente, eu estou fazendo um curso infeliz de e-commerce, que não terminou ainda, terminou dia 16 de janeiro. Terrível, terrível, e eu tenho certeza que eu não vou aprender o que eu ensinei para vocês. Um curso de R$ 1.400, terrível, terrível, terrível. O que eu estou falando com vocês aqui é sinceridade, é pegar uma caneta, pegar um papel, escrever, ver o teu negócio, botar para rodar. Cara, vai ter módulo 2, 3, 4, 5, mas vamos por partes. Assiste até aqui, vê se fez sentido para assistir, se não, eu assisto de novo, e comenta, Marrone, eu quero montar uma papelaria, Marrone, eu quero montar uma gráfica online, Marrone, eu quero montar uma loja de tecido, que aí os próximos aulas eu consigo fazer direcionado para o teu negócio, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até logo. Fui!